Fala pessoal, e aí galera? Um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Gente, eu vim aqui hoje, aqui nessa mata aqui, vim dar uma volta aqui, mas aqui era, mas a minha cachorrinha Gente, a gente vai procurar aqui uns cupim, né? Do lugar onde eu já tirei, tá com uns meses aí que eu não tirei mais E quando a gente tira, com o tempo, eles fazem de novo no canto, o cupim, viu? E ele é muito bom, gente, para as avadultas e para os pintos, então como a gente tem duas ninhadas de pintos para nascer Uma vai nascer na outra semana, passando essa que vai entrar, vai nascer uma ninhada Então vim procurar logo, dar uma olhada para depois a gente vir buscar, tirar, né? Vim também tirar uma armadeira para estar colocando, fazer uma coberta lá, gente Na baia dos pintinhos que vão nascer, né? Vim tirar uma armadeira aqui também E vou estar mostrando para vocês aí, gravando esse conteúdo diferenciado aí para vocês, né? Mas que tem a ver com as galinhas, né? Eu vou tirar a madeira para fazer a coberta da baia dos pintos lá, gente Então vocês acompanham aí o vídeo todinho Que a gente vai estar mostrando, gravando para vocês aí Então, vamos cuidar, gente, vamos cuidar, vamos lá Vou estar indo para esse lado aqui Esse lado aqui, aquele lado ali tem... É o lado que eu tirei os culpinhos na época que eu tirei, né? Tem vídeo aí no canal E eu gosto de sempre estar tirando, gente, os culpinhos Então eu vou tirar para aquele lado ali, para aquele lado ali deve ter E vou tirar a armadeira e gravar para vocês aí E a gente vai levar essa armadeira para a gente começar a fazer a coberta lá na baia dos pintos Que vai nascer Então, para um vídeo aí, gente Um vídeo diferenciado aí para vocês Vamos lá, galera Vamos aqui, ó Vamos pegar esse rumo aqui desse mato aqui Está tudo verde, gente Olha aí como está verde, ó Sei que o mato estava mais aberto, mais seco, mas... Está tudo verde, viu, ó Vocês estão vendo aí o mato ainda está alto Está ruim para a gente andar nos mato Estou aqui de calça e de bota Estou aqui mais aqui, ó Eu vou aproveitar para tirar logo essas madeiras Tem bastante madeira, gente É o terreno atrás onde eu moro E eu vou estar dando uma olhada ali no... No escopinho onde eu tirei... Um mês atrás aí E ver se eles já fizeram de novo, né? Que se este refeito, a gente vai... Vim buscar de novo depois Então, ó A mato aqui até é grande Tem bastante madeira, gente Eu não posso tirar muito, né? Porque é do dono do terreno onde eu moro, da casa Eu não aluguei aqui esse terreno, né? Que é no fundo do quintal Eu saio para casa aí Para tirar alguma madeira assim Para fazer com a coberta Alguma baia assim Alguma madeira que eu precise Eu vou buscar aqui Então, daqui a pouco eu volto com vocês aí, gente Se eu achar algum cupim por ali Mato medonho, gente Acaba ter que andar de bota Bem preparado, nós as cobras, ó A mata aqui tá Fechada, menina É, galera O mato tá fechado, viu? O mato tá alto ainda, ó Mas tá aí, gente Tem um aqui, ó Vou ver se ele tá vivo aqui Depois a gente vem tirar ele Depois a gente vem buscar É um pouco pequeno Mas vou rodar primeiro Só para os pintinhos Depois eu dou para as avadutas, né? Depois eu vou ficar solto maior Mas não vou levar os não Acho que tá morto esse daqui Aqui não tá rio não, gente Esse cupim aqui Ó, não Morreu Não tem nenhum rio aí Acho que foi a chuva Vamos procurar outro por ali Para ver Cuida, galera Testada e aprovada Galera, o mato tá fechado Aí, ó Saí daqui, ó Quase que eu não passava No meio desse juremal Olha, ó Eu me lembro que eu saía por aqui, gente Quando eu vinha buscar a cupim, ó Olha como é que tá o mato O mato tá fechado O cara não dá para andar, não Eu vim de teimoso mesmo Para tirar esses pau E ver se eu vi algum cupim Mas, gente Há um tempo eu tirei um aqui, ó Parece que ele tá fazendo aí Mas tá muito devagar O ele fez aqui, ó Olha o tamanho desse daqui Esse daqui já tá bom, ó Tá até grandão, ó Vê se ele tá vivo aqui Vou dar uma cutucada aqui nele Pra ver Tá, gente Esse tá vivo, ó Esse é sem outro Tá se mexendo ali, ó Bem aqui assim, ó Uma pasta aí Tá, tá vivo Tá vivíssimo Aí, ó Parece que eles tão se escondendo Da chuva E fica lá pra dentro Tá vendo aí, ó Isso aí é cupim Isso aqui serve demais Pra pinto novo Pra capote Pra galinha adulta Tanto faz Então daqui Um dia eu vim buscar Esse daqui mais Eu já tenho outro záculo lá Na minha mira No outro terreno já Um, dois eu tenho Depois, ó Tem mais um aqui fazendo pequenininho Tem mais outro záculo lá também Que daqui um dia já tá grande, ó Então tem Tô fazendo aí de novo Os cupim Depois a gente vai Vim buscar Vou ver como é que eu vou sair daqui, gente Agora desse mato aqui, ó Nem a cachorrinha anda No mato desse daqui Fechado Oxi, mais Não sei pra onde é que eu saio aqui, não Vou tentar sair por aqui pra ver, gente Ô, mato Aí, galera Saí aqui nesse açudezinho, ó Vou dar uma água aqui pra cachorra A gente, o cabra não anda, não O mato é fechado Fechado total E ela anda numa queda ali Tropequei num mato Ali enganchou nas minhas pernas Não dá pra cabandar Ruim demais mesmo, viu Então vou dar uma água aqui A cachorra aí, ó Deixar ela tomar um banho aí E vou Tirar as madeiras ali Tirar uns pau ali, gente Pra gente começar lá a coberta, né E a gente vai tirar as madeiras aqui agora Olha aí como tá massa O açudezinho aqui, ó Pegou água, viu Tem um vídeo aí no meu canal Que eu acho que eu Não sei se eu gravei Eu vim aqui Mas a cachorra aí Tava seco isso aqui Seco, seco no verão Mas só peço pra cabandar aqui no verão Porque no inverno o mato é grande demais, gente Então por isso que eu tô dando só o verde Só capim pras árvores Não tô tirando mais cupim Porque tá muito dificultoso Pro cara andar no mato E achar os cupim Achei mais outra ali Que daqui um dia vai tá no ponto também Vai tá bom, mas Mas O mato fechado Deu nem pra me filmar pra vocês não, viu Bastante água aqui Vai que hora Toma boa, mulher Cuida aqui, área Cachorra só falta se perder, gente No meio do mato Cachorra é muito grande E outra que só ela Cuida, galera Aí Com o pôr do solzão aí Massa Bom demais, gente Eu gosto de andar no mato Caçando as coisas É bom Pois é, gente Aí eu vou tirar aqui Vou procurar aqui uma surquilha, né Quatro surquilha eu preciso E de E mais uns pau aí Então daqui a pouco eu volto com vocês aí Mato fechado, gente Mato alto Não dá pra acabar andar não É ruim demais Olha aí Como é que tá pra cá Mato fechado Tudo bem, gente Eu achei um aqui Vou cortar Pra cachorro não bater aí A gente tá lá errando Não dá pra acabar E aí 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 Agora tá faltando só um E se eu fosse comprar gente Isso aqui Armaria Era um absurdo de dinheiro Menor Era caro Se não me engano É sete real Uma madeirinha dessa Só uma Sete a dez real Então resolvi Retirar aqui nessa mata Um pouco perto lá de casa Acho que daqui Dá pra ver o muro Moro mais ou menos ali Ali eu acho que é o muro Do hospital ali Moro próximo ao hospital Minha casa é bem ali Eu acho Tá um mato aqui na frente, não dá pra ver Mas é perto, gente É uma matazinha que tem aqui, ó Vou ver se eu tiro mais outra por ali E vou tirar os pau e vou Deixar logo essa forquilha e depois vamos buscar os pau, gente Os outros pau, né, que o cara bota em cima Ali, ó, na forquilhazinha Pra segurar, né Então vamos procurar aqui mais um E tirar os pau e vamos cuidar pra casa que eu tô morrendo de sede Eita, galera, o negócio não é fácil não, viu Ainda tem que cortar E tirar os espinhos, viu, gente Tirar os espinhos, ó Aqui é os pau que eu vou botar em cima, né Vou botar no gancho da forquilha que eu cortei, gente Já cortei quatro Graças a Deus Mas tá aí, ó Acho que esse daqui aguenta Vou botar a corra pesada muito em cima, né Camanho até bom Cobertazinha, ó Acho que eu tenho que tirar mais ou menos uns cinco desses daqui, gente Ou uns quatro, viu Ô, calor, meu Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tá fino demais gente, vou tirar não Vou procurar um mais grosso, tô achando muito fino Tirar uns aqui galera, agora achei um bom aqui Tá pra retirar aqui né Tchau 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 Eita galera, o negócio cansa viu gente Não é brincadeira não viu Vou derrubar mais outro aqui Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita galera, olha aí um bom, tirei um bom ali gente, então agora eu vou cuidar gente, tirar só mais um aqui e lá em casa eu volto com vocês aí, qualquer coisa viu, porra de não ficar longo. Pois é galera, ó, consegui tirar aí a madeira, graças a Deus, já estamos indo para casa né Kiara, vamos cuidar nega. A gente chega até cansada galera. Gosto dessa cachorra gente, que ela, para onde eu vou ela vai atrás, um faro medonho esperto, dá fé de tudo, um lar medonho, um latideiro que só ela, qualquer coisinha que ela vê ela avisa. Então gente, está aqui a madeira, agora eu vou estar indo para casa, graças a Deus consegui tirar. Agora eu vou, tá indo para casa né, olha aí ó, só porque escutou o menino falando lá, pra curar, o latino aí. Eu moro bem ali gente, ó, acho que dá para ver uma parte do muro bem ali ó, ali é o hospital, eu moro ali ó. Tem uns cajueirão aí, e vamos cuidar gente agora. Batindo com os cachorros que tem para cular ela. Vamos cuidar nega, vamos para casa, chega lá gente, se der eu mostro as alvas, eu vim puleirando para vocês ó, o sol já está se pondo aí, já está doitecendo bem dizer. Eu vou deixar lá e, e qualquer coisa eu venho buscar o resto né, que não dá para me levar tudo de uma vez, eu vou levar no ombro, no braço. Vamos ver se está para levar aqui gente, tá aí ó, tirei 4 furquilhas e 1, 2, 3, 4, 5, 1 e 5 pau, fora a furquilha. Então vamos cuidar, vamos para casa né que hora, que está de noite, é hora do lobisomio, vamos cuidar galera. Chega lá se der gente, eu, eu, mostra as galinhas puleirando para vocês né que hora, dá tchau para o povo aí. Eita nega safada. Então vamos cuidar gente, qualquer coisa eu volto com vocês gente. Se eu não voltar, eu peço que vocês, se eu voltar no próximo vídeo, se Deus quiser né, se eu não voltar ainda nesse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal. Deixe aquele like, deixe o joinha aí, deixe seu comentário né, e compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal gente. E ative o sininho das notificações. Então é isso aí meu povo, aqui dá o início, a casinha dos Pinta Barraca né, e no próximo vídeo eu mostro fazendo e montando para vocês e ela feita já, se Deus quiser. Então vamos cuidar, vamos para casa agora. Cuida galera, acabei de chegar gente, cheguei agora aqui em casa ó. Tô morto, o braço tudo vermelho aqui ó. E, chegamos gente, graças a Deus conseguimos trazer a madeira no ombro aí, demos duas reais. Mas pensa no negócio cansativo viu gente, tu é doida. Cansa viu galera. Então para encerrar o vídeo aqui galera ó, vou encerrar com as asas empolirando aí né. Olha ó, vocês estão vendo aí. Não sei se dá para vocês verem né, porque tá escurecendo já. Tem um dos serangão aí já subindo. As naninhas aqui e as outras estão presas aí gente ó. E as combatentes né, e mais uma franguinha vermelha que chocou. Então gente, essa madeira vai ser para isso ó. Eu vou estar fazendo a casinha ali, vou estar fazendo uma casinha ali. Para as ave... Para as ave ficarem debaixo né, enquanto a refranga dormir né. Eu vou fazer um purelinho também, para os frangues né, que ali vai ficar os pintos, com a galinha de pinto. E eu vou estar fazendo a coberta ali. Mas tá aqui gente ó, as aves empolirando aí para vocês né. Pedido de um inscrito aí, se a gente estiver vendo esse vídeo aí, um abraço meu irmão. Esqueci até teu nome, mas é assim mesmo, a correria é grande. Mas estamos aqui gente ó. Já está escurecendo já. E as aves estão caçando canto para dormir ó. Por enquanto as que estão chocas estão aí gente ó. Vou ter elas aí nessa baia, que é para tirar o choco né. Estão dormindo no chão mesmo. E elas estão largando o choco. Algumas manhã eu vou estar soltando. E logo logo gente, vou estar fazendo a barraca ali, vou estar gravando o vídeo para vocês também aí. Mas tá aí gente, algumas aves empolirando já ó. Tem monta já aí a trepada. Aí. Tem algum dos frangão aí já, empolirando. Vocês estão vendo aí ó. Tem algumas ali já na escada gente ó. Aí. Que beleza gente. Pesão de mangueira aqui fechada. Olha as empolirando aí ó. Tem uma aqui subindo na escadinha ó. Aí gente, como é que ela aí sobe. Pesão de mangueira fechada aí gente, para o hotel de chuva. Olha aí ó. Subindo na escadinha. Do outro lado ali também tem outra escada que eu botei. Uma grade de uma cama. Ela sobe por lá também, mas ela sobe mais por aqui ó. Aí gente, depois vou ter que ir também. Atrás de uma armadeira para me renovar essa escada gente ó. Que é essa escada desses pés aí de mamona. Mas tá durando muito hein gente. Vai fazer um ano ó. Renovei ela aí um dia desse aí. Mas vou ter que tirar outra armadeira depois ó. Fazer outra escadinha dessa daí. Tirar essa daí que ela tá. Antes de se quebrar. Ela errou muito sol, muita chuva. E a galinha grande, pescoço pelado tá ali gente. Amarro o frangão ó. A casinha ali ó. A empolirar ali já. Tem um ovo dela ali gente. Ainda não colhi ovo hoje ainda. Ainda vou colher. Saí era umas três horas para tirar essa armadeira. Cheguei agora. Para você ver como dá trabalho. O cabra trazer. O ombro do meu tá doído aqui gente. Então gente é isso aí. Consegui tirar a armadeira. Agora vamos só providenciar aí as telhas. A coberta né. Ou lona ou pai de coqueira. Vamos ver com que que a gente vai cobrir. E a partir de amanhã a gente já começa. A fazer né. Dar os primeiros passos aqui. Para a gente tá fazendo essa coberta. Então tá aí gente. As árvores empoleirando aí ó. A pedido de um inscrito aí. Para me filmar. Tá aí ó. Tem algumas por aqui ainda por baixo. Tem outras aqui mais para cima ó. Tá virando aqui para ver se fica melhor ó. Tem algumas aqui ainda embaixo. As penas chatas. E aqui gente. Desce outro cajueirinho aqui depois. Eu vou tá fazendo outra escadinha aí ó. Que dá para algumas aves dormir aí né. Quando tiver mais aves né. Tô pensando em fazer uma escadinha aqui ó. Desse lado. Tô pensando em fazer uma aqui desse lado. Ou um ali ó. Para ela subir para dormir aí nesse cajueirinho também. Então é isso aí meu povo ó. Mais empoleirando ali na escadinha ó. Olha aí. Pé de pau aí ó. Cheio de galinha gente. Graças a Deus. Tem algumas por aqui ó. Maniquinha. Pescoço pelado. Aí tá as frangonas. Frangão. Tá escuro gente. Tem mais outras para ali ó. Tá meio escuro. Não dá para você ir direito. Mas tá aí gente. As arrem empoleirando aí para vocês. E esse foi o vídeo de hoje gente. Se der eu vou tá postando esse vídeo hoje. Se não der eu posto amanhã né. E tá aí gente. Fui tirar a armadeira. Consegui. E mostrando aí para vocês as arrem empoleirando. Então um abraço meu povo. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartilhem. Ative o sininho das notificações. E é isso aí meu povo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser gente. Tô cansado viu. Tô cansado não é brincadeira não. Eu tô me tremendo aqui ó. Tem mais ar aqui para o outro lado. O outro frango que tá aí com as outras galinhas. Tem pescoço pelado. Tem mais uma branquinha ali para cima. E tá aí meu povo. Esse foi o vídeo de hoje viu. Valeu gente. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal gente. Não esqueçam. Se inscrevam. No canal. Valeu meu povo. Tamo junto. Senta o dedo no like Brasil. E compartilha meus vídeos. Cuida gente. Daqui um dia nós já vamos ter manga ó. Olha aí. Já tá saindo as manguinhas aí ó. E já tá florando aí os pezão de mangueira. Daqui um dia. Temos manga aí. Vamos tá vendendo manga aí. Se Deus quiser. Valeu meu povo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Vamos lá.